É isso aí galera, você está no canal Prada One Gameplay, que eu vos falo da pessoa in the house. Estamos aqui com mais uma corrida GTA V, que se chama Heartbreaker, feita pela Rockstar. É rápido, Rockstar realmente faz corridas longas, de 2 milhas, 3 milhas, 4 milhas, 5 milhas e por aí vai. Essa aqui é bem curtinha, tem uma milha e pouca só. Vamos ver qual é essa corrida aqui. Vai começar a corrida Heartbreaker, não deve ser coisa muito simples. De moto no meio do mato, já viu né. Aí você curva para lá, curva para cá, igual a Rockstar gosta. Já não larguei dando estancada, tem contato, não tem tiro, mas tem contato. Então a segunda volta aqui a gente pode fazer já com contato aqui frenético, quer dizer contato, contato já tem. Contato a gente pode fazer com tiro, bomba e tudo o que tiver mais direito. Peguei. É, agora aqui eu não peguei, vou ter que voltar para cá, isso. Nono posição, que delícia. Última posição praticamente. Tudo bem, vamos fazer aqui, vamos para cá. Desacelerei. Parece que uma galera se perdeu, né. É, vamos lá então. Tem quinta posição, vamos aqui virar aqui. Mais que ele tratou ali no meu certo. Freadinha, peguei aqui, delícia. É, mas é bem maneira a corrida, eu estou gostando. Você perde, às vezes, quando um pouco do controle, umas quedas, mas é, é maneira. Opa, vamos lá. Caraca, show, mas eu não gostei do que eu saia nem mesmo, eu estou indo muito longe de mim já. Eu bati ali, vou dar duas voltas, duas? Duas voltas. Pô, o cara me passou aqui, está me batendo, imbecil. Está me batendo na sua avó. Ah, eu me dei mal foi nessa primeira curvinha aqui. Já me dei mal de novo na primeira e na segunda curvinha. O cara já me passou ali, que louco. Vou pegar ali esse checkpoint aqui, ó. Freadinho. Pressão total. Ih, ha! Vou frear não, vou frear não também. Vou dar pressão aqui, não vou frear nada. Quinta posição, eu quero chegar em quarto. Eu cheguei em quarto, está bom. Estou em quinto, quarto aqui, não peguei o checkpoint, não vou conseguir mais. Sexto vinho aqui atrás de mim. Sétimo aqui, me jogou para fora. Ah, imbecil. Estou em oitava posição, que bosta. Não estou com certeza que eu faço a curva direita não, não sei porquê. Tem tudo na minha frente também. Vamos lá, vamos lá. Sétimo aqui, eu vou passar mole. Tenta passar o sexto ali agora. Sai da minha frente. Chegada logo ali, então não vou conseguir pegar ele não. Está muito rápido. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Não, ah, não peguei o checkpoint. Agora eu peguei. Ah, filho da mãe, vou chegar em praticamente o último aí. Ah, imbecil, cara. Bom, o bom desses corredos assim, ah, cheguei. É, galera, cheguei na posição... Bem ruim nessa posição, esse passagem. Mas repete que vai ser melhor. Vamos dar uma incrementada nisso daí. É, vai começar a corrida, hein? Agora é que a Jurupoca vai piar. Agora é que a porca vai torcer o rabo. É, eu gostei disso aí, eu vi na internet. Achei maneiro. Vamos nessa. Três, dois, um. Vamos ver se eu arranquei, arranquei. Ih, arranquei quase a minha perna ali na motocicleta do cara. Pancadaria estancando. Já me jogaram pra fora, que delícia. Está chovendo, derrapando tudo aqui. Olha o míssel. Ih, ninguém já está com o míssel. Ih, fui parar na vala. Fui parar na vala, fui parar na vala. Desce, parar na vala. Caraca, não. Com chuva fica extremo difícil. Ah, mas eu não ganhei, bateu. Fui bem. Não posso dar mole e cair nem bater em lugares sinistros. Cara, se eu bato de frente, se eu não desse uma empinadinha ali, eu estava aí lascado na fuligem. Gosto dessa? Eu vi também na internet. Lascar? Que que é isso, cara? Pelo amor de Deus. Não usa simulizador, não? Não usa triângulo, não, imbecil. Tem que usar triângulo, jumento. Ah, pelo amor de Deus. O carro quebrou, tem que meter o triângulo. Não tinha triângulo. Ah, não. Vou chamar o síndico. Ah, ativei o nitro sem querer. Ai, caraca. Ativei o nitro, perdi a rota aqui. Olha, o cara parou o carro, botou a pisca alerta, nada. Estou em oitavo. Esculacho. Sétimo. Menos os culachos. Opa, olha o sétimo ali. Sexto. Menos os culachos ainda. Como você não gostar da corrida, então. Opa, vi alguém passando ali. Ah, tá lá embaixo. Essa curva aqui, essa curva aqui é doitia. Porque aqui tem uma pedrinha que você quica, aí você vai lá fora. Isso, isso. Pô, o sexto passou, cara. Como que esse cara passou? Tá de quê? Tá de... Bate motocicleta? Ah, garotão. Isso aí. Não sabe correr, não deu empinadinha, não deu empinadinha. Passei lá um três, ó. Tá vindo sete, agora vamos tomar cuidado com o NPC. Ah, teu imbecil aqui tá atirando. A curva, vai, vai, a curva, a curva. Ah, meu irmão tá boa, cara. Sai, imbecil. Ele tentou atirar em mim, filho da mãe. Ah, atirando na tua avó. Atirando no teu pai. Atirando no teu joelho. Sei lá, pô. Ah, o que que é isso? Vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo, vai correndo. O que que é isso? Eu corri da moto, eu não sei o que eu fiz. Yeah, 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 yeah. Passei quinto, cara. Ai, 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 essa foi literalmente pura insanidade. É isso aí, galera. Cheguei em quinta posição e fiz dois minutos, foi bom. Melhor do que a primeira, né? Então é isso aí, gostei dessa corrida. Bom, se você também gostou dessa corrida, dá o like aí embaixo. Se você é inscrito no canal, dá o joinha, compartilha com a galera. Chama os amigos pra acompanhar o nosso canal aí. Se você não é inscrito, se inscreve no canal, aproveita e me siga nas redes sociais. Valeu, galera. Agradeço mais uma vez sua audiência. Estamos aí, até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, fui. Um abraço, valeu, fui.